Nosso decore traz um tema sensacional agora, biofilia, neuroarquitetura. O que é isso? Vocês vão saber agora com a nossa convidada Cássia dos Santos na Pietra Galeria de Pedras. Cássia, conta pra gente, o que é biofilia? Que termo é esse? É um termo bem contemporâneo, Lelinha. Tem a ver em a gente trazer a vida pra dentro de casa. Em todos os elementos naturais. A madeira, as pedras, a natureza no geral. Toda forma de vida. Tem alguns estudos que já provam, que já foi cientificamente comprovado, que os ambientes influenciam a gente. Ou pro negativo ou pro positivo. Quando a gente fala que foi provado, foi cientificamente provado. Por exemplo, eles pegam uma pessoa e expõem elas a determinados ambientes. Ambientes com os elementos naturais ou ambientes fechados, sem luz, sem ventilação. E faz uma ressonância no cérebro da pessoa pra saber o que realmente a pessoa tá sentindo. O que esse ambiente vai impactar. Olha que legal isso. Gente, você vê, a gente fala tanto, né? De trazer a natureza pra dentro de casa, do bem-estar. Mas eu própria não sabia que existiam estudos sobre isso e que existe comprovação de que realmente, de fato, isso faz diferença. Muda até sob o ponto de vista neurológico. 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 É que são assuntos bem contemporâneos. Isso só foi possível por causa do avanço da tecnologia e da ciência, né? Porque quando a gente fala que o ambiente impacta, não é só na opinião racional da pessoa. Fez uma ressonância. A gente mede a atividade cerebral da pessoa e vê o que de fato vai impactar. Mede os batimentos cardíacos, a gente observa pra onde a pessoa olha, se tá se sentindo confortável na situação. E isso não é só no que a pessoa fala. Então, é cientificamente provado que esses ambientes ligados à natureza, comprovadamente, vai trazer um bem-estar. Diminui os níveis de ansiedade, de depressão. E é importante falar também que a forma de vida que a gente tem hoje é muito recente. As construções, os prédios, os edifícios. Isso é coisa o quê? De 100 anos pra cá? Que existem essas construções dessa forma? E a nossa carga genética, ancestral, celular mesmo, porque a gente é sobrevivente, né? De estar aqui hoje. E esses genes foram passados pra gente. E o que foi passado pra gente é que esse convívio com a natureza nos faz muito bem. Gente, eu tô impressionada com o tema, porque eu sempre tive essa coisa do bem-estar. Mas a gente não imagina até onde vai. E essa questão que você trouxe, Cássia, sobre essa memória genética, ela é muito real, realmente. Você falou uma coisa que é um fato. Quando a gente fala em 100 anos, é nada mediante ao mundo, né? Ao tempo que isso existe. E realmente, antigamente, as pessoas viviam de um modo muito diferente. O contato com a natureza, ele era uma coisa natural, né? Hoje, a gente busca essa natureza pra trazer pra dentro de casa. Resgatar. Dentro desse modo de viver, essa coisa urbana que hoje as grandes metrópoles, ou mesmo as menores, as cidades trazem. Quer dizer, na hora que a gente fala de planta, que a gente fala de pedra, aqui na Pietra, a Galeria de Pedras, a gente fala muito dessa coisa da natureza. Até o toque, né, Cássia? Quando a gente pega essas pedras, eu sinto, assim, um bem-estar. Eu nunca imaginei que isso era uma coisa realmente neurológica. Neurológica. E a sensação que a gente tem, quando a gente toca, quando a gente olha, é individual. De cada um vai trazer uma sensação diferente. Mas, no geral, todos esses elementos trazem uma sensação de bem-estar. A gente tendo consciência disso ou não, isso vai influenciar na nossa vida. Tem uma frase muito famosa hoje que diz o seguinte, nós moldamos nossos ambientes e depois disso eles nos moldam. Olha só que bacana. E realmente é verdade, né? A pessoa, ela se sente melhor no ambiente e não sabe por quê. Por isso, nós trazemos aqui para o nosso decore a série Biofilia, Neuroarquitetura, com Pietra, Galeria de Pedras e Cássia dos Santos, para você. Porque tem muita coisa para a gente falar. Tem, Lelinha. Aqui na nossa loja, você vai achar todos esses revestimentos naturais em pedra para compor o seu ambiente. Vem tomar um café com a gente. É aqui na rotatória da Itatiaia 304. Tchau. Tchau.